O jogo que vocês vão ver aqui hoje é muito maneiro, muito bem feito, mas sabe o que é mais maneiro ainda? Você se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar a 230 mil inscritos. Conto com o seu apoio, se inscreve aí, valeu! Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um jogo novo, cara, fresquinho e que é muito da hora, muito bonito os efeitos, tudo é surpreendente, eu tenho certeza que você vai gostar. E calma, antes de você já perguntar aí embaixo se tem pra celular, qual que é o nome e louco jogar, eu recomendo que você assista um pouco mais esse vídeo aqui, porque tem dicas e tem informações importantes pra você entender como é que funciona esse jogo, beleza? Eu não sei de muita coisa ainda, por completo, total do game, mas eu sei o básico que é o que muita gente não vai saber quando entrar de primeira no game, fechou? Bom, todas as informações dele vai estar aí embaixo na descrição, se tem pra celular, o nome certinho, que eu ainda não decorei o nome, mas estamos aqui. Esse aqui é um jogo que pra mim parece um bom concorrente pro All-Star Tower Defense, cara. Esse aqui é um jogo Tower Defense, que cara, tá muito bonito, muito bem feito, como eu falei, e tem uma mecânica totalmente diferente. Seguinte, você pode ver aqui que eu tenho o Narutinho, tenho o Goku, tenho o Luffy, tenho aqui também o Itadori, o Ishigo e também o Kirito lá do Grand Gale Online. Pois é, tem personagem pra caramba nesse jogo aqui. Se você apertar nesse menu e vir aqui no Gacha, aqui aparece os personagens pra você pegar, conseguir pegar. Tem o Banner 1 e tem o Banner 2. Bom, eu testei uma vez o Banner 2, dessa vez eu vou testar aqui o Banner 1. Como que você pega os personagens, você precisa dessa pedrinha, dessa pedrinha, desse negocinho aqui de quebra-cabeça, que você consegue derrotando, fazendo os mundos. A gente tem aqui um Roll de 10 e um Roll de 1. Eu vou vir aqui no Roll de 10, vou meter o louco e vamos ver o que a gente vai conseguir. Cara, tem toda a animaçãozinha. Eu acho que a gente não deu sorte dessa vez, porque pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, tem essa cutscene, mas sempre dependendo do nível do personagem que tá ali, a cutscene é diferente. Tipo, se na cutscene for um Goku Super Saiyajin 3 versus, sei lá, o Majin Buu, vem personagem bom. Se for um Super Saiyajin Blue e a fusão, vem mais personagem bom. A gente pegou aqui o Deku, a gente pegou aqui o carinha lá de Tokyo Ghoul, pegamos também aqui o Tomioka e foi isso, cara. Não veio nada de especial, veio também aqui o Mob. Legal, ok? Essa outra galera eu acho que a gente já tem repetida, então a gente não deu muita sorte nesse Banner aqui. Mas aqui, em Charity, cadê? Aqui. Click here to see Ray Drop. Aqui mostra os personagens que você pega nesse Banner aqui. Então, lendário. A gente tem o Shanks, tem o Madara, tem o Gojo, tem o Boros e tem também o Rengoku. Ultra Raro. O Naruto e o Sasuke, outro Goku, Vegeta, beleza? Papum e Dragon Eye. Quem que é esse cara aqui? Eu não sei. Super Raro. Tem essa galera aqui. Bacana pra caramba. Raro. Toda essa galera. Nossa, tem muita gente aqui. E comum. Essa galera toda aqui. No Banner 2 já é personagens diferentes. Dessa vez, tem aqui o Gojo, tem aqui esse maluco que é de Fate. E, ô louco, tem o Kyoha aqui, mané. E o Madarão, beleza? No Super Raro, na verdade, Ultra Raro, tem toda essa galera. Já é uma galera diferenciada. Ô louco. Ah, beleza. Tomioka, beleza. Tem aqui o Gon em Super Raro. O Gon. E eu apontando pro Killua. O Gon, o Killua. Tem o Broly. Tem toda essa galera aqui. Raro. Essa galera aqui diferenciada também. Belezinha. E comum desse jeito aqui. Beleza? Eu tô com 5. Eu vou vir aqui no Banner 1. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa especial aqui com 1zinho só. Olha aí. Veio um Goku bem básico. E o Frieza. Ou seja, azar. Peguei coisa que não presta. Peguei aqui um Sasuke comum, cara. Agora, se for uma animação com um Vegito, Gogeta, enfim... Não, Vegeto. Por aí. Se for um pessoal já pelão, você sabe que vai vir coisa boa pra você. Foi assim que eu consegui aqui um personagem lendário também. Que é aqui, ó. O Uchiha Madara, cara. Só que o Uchiha Madara, eu não tô conseguindo usar ele. Eu vou explicar pra vocês aí o que tá acontecendo. Vou colocar o Narutinho aqui mesmo por enquanto. Pode ver que tem essa parada aqui no canto. Que é um raiozinho, uma bolinha, um negócio verde, azul, vermelho. Isso aqui é como se fosse uma cadeia alimentar, mano. Como assim? A melhor palavra não é cadeia alimentar também. É tipo um ciclo de quem é mais forte que o outro. Elementos, sabe? Tipo, você tem a água e o fogo. O fogo é mais fraco que a água porque a água apaga o fogo. Desse jeito. Então, esse aqui é mais forte contra esse aqui. Esse aqui é mais forte contra esse aqui. Esse aqui é mais forte contra esse. Esse contra esse. Esse contra esse. E por aí, velho. Pelo menos é isso que eu compreendi, cara. Se eu estiver falando alguma besteira, eu comenta aí porque eu sou perfeito. Não, cara. Eu sou filho de Deus. A gente erra. E tem muita coisa aqui que eu também ainda não manjo, mas eu sei o básico. Por isso que eu estou aqui. Beleza? Se você viu onde eu fui, eu vim aqui para os mundos. Eu já fiz aqui o mundo 1. Vou tentar fazer o mundo 2 aqui com vocês. Tem Infinity. Tem Boss Ride. Tem Evento. E, bom, eu vou fazer o Story. A gente vai vir aqui. Create. E vamos colocar essa galera aqui em ação, velho. Vocês viram que eu tenho o Madarão. Que eu tenho outros personagens para pôr na equipe. Porém, eu estou usando o básico que todo mundo vai conseguir. E todo mundo vai ter quando entrar no jogo. Que é o Narutinho, Itadori, Goku. E por aí vai. Por que eu não estou usando os outros? Justamente porque essa é uma parada que eu não sei aqui no jogo. Que é o seguinte. Sempre que você coloca algum personagem que você consegue depois. Não funciona, cara. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu, mano, tentei colocar, por exemplo, o Madara. E ele ficava parado. Então, se você que manja desse jogo aqui souber da situação. Como é que funciona isso. Explique para mim que é muito importante eu saber de verdade. Bom, o Narutinho está falando aqui várias coisas. Enfim, eu vou começar colocando aqui. Deixa eu ver. Eu quero alguém que tenha um alcance. Eu consigo fazer esse exemplo, por exemplo. Com o Kirito, que está bem aqui. Então, eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Itadori, Luffy, Goku. Mano, eu vou começar colocando o Goku. Ele é um aéreo. Então, a gente coloca ele aqui em cima. Eu vou colocar ele bem aqui. E beleza. Skip. Vai ficar de noite. As coisas acontecem de noite. E o Goku está atacando. Cara, olha que lindo o efeito do Kamehameha do Goku. Cara, ele está muito maneiro. Isso daqui, muito, muito maneiro. Beleza. Ele está dando quanto de dano aqui? 100 de damage. Então, ele leva hit kill. Só que ele é single. Isso é um problema. Isso é complicado. Calma lá. Beleza. Vai spawnar mais. Aliás, a gente não vai conseguir derrotar. Ele vai levar. Mas a gente está com 400. A gente pode colocar aqui nessa linha reta aqui. O Ishigo para fazer a boa. Toma. Getsuga tem show. Será que é? Não. Ele está azul. Getsuga tem show. Ele é aquele preto com vermelho bolado. Beleza. Ficou de dia. Maravilha. Tem uma parada aqui também. Que é das carnes. Que você dá feed nos personagens. Tipo, tem aqui essa barrinha. Está ligado? Você pode ver que está até fazendo um somzinho. Mas você precisa ter carne para alimentar. Eu, sinceramente, também não manjo direito como é que funciona para você conseguir essas carnes. Eu sou iniciante no jogo. Mas sei o básico. E esse básico eu estou passando para você. Porque quando você entrar no jogo, você também não vai saber muita coisa. Vamos dar um skip para adiantar? Ah, vou colocar aqui o autoskip. Maravilha. E vou colocar um outro personagem aqui. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou colocar o Luffy aqui, velho. Vai lá, Luffyzão. Tome. Luffyzão bolado. Está aqui mandando o pistol. E você pode ver que o que está vindo aqui é com essa setinha. Então, cara. Um que vai ser efetivo contra essa setinha. Quem que é mesmo? Eu acho que é o Luffy vermelho. Ou será que é o Narutinho aqui com esse negócio verde? Eu não lembro agora de verdade, cara. Tem que memorizar esse negócio. Mas beleza. Todos dão damage. Só que o que for mais efetivo vai dar mais damage. Tipo, o que for derrotado pelo outro elemento vai dar mais damage. Beleza? Bom, a gente tem que ficar atento aqui. Porque está passando a galera, cara. Está passando a galera. Narutinho. Cadê o Narutinho? Nada pro Narutinho. A boa. Faz a boa. Faz a boa. Toma. Colocamos o Narutinho. Maravilha. O Narutinho é um dos melhores, cara. Um dos melhores pra você usar aqui. A gente tem que fortificar essa parte, mano. Bota o Narutinho aqui também. Maravilha. A gente tem que colocar um Itadori em algum lugar. Vou colocar o Itadori bem aqui, velho. Já que o range dele é baixo. Eu não manjo de Tower Defense, cara. Então eu estou seguindo só o meu coração aqui. Fazendo o negócio o mais doido possível. Só colocando os personagens pra gente poder ver eles em ação. Beleza? Então, ó. O Goku aqui atacando. E eu sei também que eu preciso fazer um upgrade. Porque os caras estão vindo muito forte. Então, upa o Ishigo. Maravilha. Vamos upar. Vou upar o Goku também, já que ele tem um range absurdo. Então, upa ele. Tranquilo. E Narutinho. Narutinho já é mais caro. Mas agora a gente já está conseguindo derrotar, mano. A gente ganha bastante grana também. Quando a gente conclui o nível. Quando a gente conclui o nível. Beleza? Bom, eu vou upar esse Narutinho, cara. Esse Narutinho é muito brabo. Ele tem um alcance muito bom. Ele tem um damage também muito bom. Tempo de ataque dele que é complicado, né? Ele é bem lento. Mas ele é AOE. Então, ele atinge todo mundo nessa reta aqui. Negócio de AOE. Todo mundo manja como é que funciona. O Luffy também é desse jeito. O Ishigo também é desse jeito. Cara, eu posso vender esse Narutinho aqui atrás. Já que está todo mundo tancando ali agora. E a gente dá um upgrade mais aqui. Deixa eu ver quem que a gente pode upar. Itadores. Será que é legal da gente upar? Vou upar o Itadores também. Vou colocar uns niveuzinhos nele aqui. Goku, vamos upar também. Eu sei. Tem que focar em um só pra você upar. Pra ficar com o melhor desempenho, o melhor resultado. Tô ligado. Mas eu gosto de ir upando um a um pra ir vendo e tudo mais. Porque se não, a gente acaba ficando sem grana e não consegue testar tudo. Beleza. A gente consegue dar upgrade no Narutinho. Eu não sei quanto que falta pra ele ficar máximo, né? Eles não botam isso aqui explícito. Mas eu acho que ele vai ficar máximo com 1.500. Ele tá com 400 e 4 de damage. Talvez, cara. Talvez pra você conseguir essa comida aqui. Você precisa de algum personagem que produza. Eu suponho. Aí você vai lá. Compra. Você paga essa grana aqui. Chega um pouco. E você consegue dar feed em todos. E daí acontece alguma coisa. Eles ficam mais fortes, acredito eu. Bom, deixa eu ver. Itadori. Vamos colocar o Itadori aqui no máximo. Itadori 400 de damage. Maravilha. Ele tem range 40, tempo de ataque 4. Ok, ok. Beleza. O Ishigo. Eu acho que eu vou tentar colocar um outro Ishigo aqui. Só pra gente poder... Nossa, o que houve aqui, cara? Só pra gente poder testar mais, cara. Vou colocar um Ishigo bem aqui assim, ó. Upa, 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 upa. No máximo. Maravilha. E a gente pode vender esse Ishigo aqui também. Narutinho. A gente consegue colocar no máximo. 500 de damage. Perfeito. Então, no máximo, a gente tem aqui o Itadori. A gente tem aqui o Ishigo. Tem o Goku. Narutinho. Solta quem? Falta o Luffyzão, cara. Luffy, eu vou tirar você daqui também. Vou colocar você aqui mais pra frente pra você fazer um pouco mais. Porque aí você atacando, ninguém passa. Fica mais tranquilo. Eu acho que com 700 de grana, a gente já consegue colocar ele aqui no máximo, cara. E tipo, olha os efeitos aqui do Itadori, velho. O Itadori faz os efeitos muito bravos também. Que ele é o punho aqui. O Luffy usando o pistol. O Ishigo usando esse ataque dele aqui, que eu não sei se é o Getsuga tem show. Goku mandando o Kamehameha. Narutinho, Rasengan. Todos eles, ó, bem feitos. Com a skin muito bem feita. Com o roxinho também, bonitinho. Cara, eu gostei demais desse jogo. Esse jogo é muito bonito, cara. Muito bonito. Bom, falta quem colocar no máximo. Falta o Luffyzão. Tá no máximo. Perfeito. E bom, agora eu vou falar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, do caso que tá acontecendo com o meu Kirito. Eu coloco ele aqui e ele não ataca. Como é que é? Como é que tá dizendo aqui? Ah, tá violando. Tá, mas como é que eu sei o mundo que não vou fazer isso? Essa é uma parada, cara. Eu não consigo atacar. Como é que ele tá violando as regras desse mundo aqui? Não sei. Será que eu preciso estar em um mundo mais avançado pra conseguir usar esses personagens mais poderosos? Porque, mano, todos esses daqui, exceto o Kirito, são personagens comuns. Então, será que eu só consigo usar comum nesses mundos iniciais? Não sei. Temos aqui o Boss. 12 mil de life. Cara, eu acho que a gente tanca. Eu acho que a gente tanca. Mas, de qualquer forma, vou colocar um outro Narutinho aqui pra dar aquele suporte, né? Pro homem, que é tão de dano. É muito bom. A gente pode colocar também um outro Goku aqui, ó. Pra fazer a boa. Ixi, mas o Goku eu não consigo colocar no máximo, não. Mas derrotamos. Maravilha. Concluímos. E a gente conseguiu aqui a pecinha de... Essa pecinha, né? Eu não lembro o nome. Pecinha de quebra-cabeça. E também esses negócios aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que que funciona isso. O que que é isso daqui? Pra que que serve? Beleza, vamos de volta aqui no lobby. E pra que que serve aqueles cristalzinhos? O quebra-cabeça vocês já sabem pra que que serve. O cristalzinho serve pra você vir aqui em treinamento e você upar alguns personagens. Por exemplo, então, eu tenho aqui o Inozuki, Narutinho, Sanji, Sasuke, Goku aqui também, Broly. Olha, já é mais poderoso. Então, todos esses personagens aqui você consegue dar uns upgrades nele aqui. Mas custa uma graninha. Custa duzentão de grana. Deixa eu ver. Eu vou dar um upgrade aqui, por exemplo. Olha, eu tenho... Eu posso testar depois o Midoriya, né? Eu tô curioso pra saber como é que ele funciona. Mas um personagem que é muito bom é o Goku. Então, eu vou dar uns upgrades nele aqui, ó. Então, custou essa grana aqui. Mas esses cristais servem aqui, cara. Você consegue tornar o Goku Super Saiyajin. Isso é interessante. Mas como é que você vai precisar? Como é que você vai fazer? Você precisa ter 2k e 500 desse cristal. Você precisa desse foguinho aqui, desse negócio amarelo. Esse negócio amarelo, então, é bem dificinho de juntar. Você tem que ir jogando muito pra conseguir tudo isso. Pra aí você aumentar o dano do Goku. E olha isso, cara. O pan do ele, ele vai de 100 de ataque pra 1.200 no Super Saiyajin. Então, é insano. Tem algumas coisas que você pode fazer aqui também. Mas você precisa de grana. Muita grana, cara. Muita grana pra você dar esses upgrades. Pra você conseguir deixar ele bem mais forte. Você compra aqui com 600. Ele melhora algumas coisinhas só. O que é bom mesmo é a evolução. Isso aqui é só upgrade. Aqui vem a evolução. Aí que fica interessante, cara. Aí que fica bom mesmo. E tem também as quests aqui que você consegue esses quebra-cabeça aqui também, ó. Então, pegamos já um monte aqui de novo. God of War. Gostei dessa quest, cara. Pegamos tudo. Aqui também tem outra. E quanto de quebra-cabeça a gente tem aqui agora? 35. A gente consegue meter uns 7 rows aqui. Tá bom. Vamos vir aqui então no banner 1. Charator. A gente tem aqui vários personagens. Tá. Mas infelizmente eu só consigo usar esses caras aqui, cara. Então, sei lá. Não parece tão interessante eu gastar isso agora. Ou parece. Porque depois eu vou poder usar. Vou meter aqui um de 35 então. Vamos ver o que vai vir. 7 personagens novos. A gente não deu sorte de novo, cara. Meu Deus. Que azar. Vai vir um personagem fraco. Comum. Né. Olha aqui. Vários personagens meio podre. Mas a gente ganhou a fumacinha aqui, cara. O foguinho. Então já é assim que você pega o foguinho. O cristalzinho você pega jogando. E esse foguinho você pega com esses personagens aqui repetidos. Agora, a paradinha amarela que eu não tenho muita certeza de como é que funciona. Como eu falei, eu também sou novato nesse jogo. Bom. Comentei o que você achou. Eu gostei bastante desse game aqui. Uma boa concorrência pro All-Star Tower Defense. O jogo tem futuro, mano. O jogo tem futuro. Vamos ver depois como é que vai ser. Ele é muito bem feito. Muito bonito. Eu gostei e recomendo você jogar. É nóis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui.